STM Recuperação do Vasco, Júlio do Santos Quinhaçu pro Rafael Silva Ajeitou, bateu GOOOOOOOL Um herói improvável Ele repete a dose Rafael Silva Para ouvir a explosão da passada do gigante da colina Isso sim, é verdade Sergio Adriano Ana B passa a Puña Centro GOOOOOOOL Rafael Silva GOOOOOOOL Gool 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 Da Silva entre 2 centrales De Oriente Petrolero Delante de las narices Rodrigo Banea Lo canjeo por gol Always aprovecha la oportunidad Y asalta a la cima del campeonato Gana por 2 a 1 Ahí viene el remate de Sanguinetti Gool Gool Izquierda que le favorece a Always ¡Ei sekuinetti gol! Gool Gool Da Silva Renata Rafael s quiete ZLEX Onayya Specific imagem tem aí, mais para a Cilpa tranc elas oi 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 E agora não posso Vamos ver o final se lupa Oh Bye sekali . 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 Rafaio Silva, vamos falar sobre isso Se isso é só nós Se isso é só nós Baby We don't have to rush Se isso é só nós Se isso é só nós Se isso é só nós Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.